No Jornal AMM de hoje, nós recebemos no estúdio a gerente de resíduos sólidos urbanos da Fundação Estadual de Meio Ambiente, a FEAM, Denise Bruschi. Denise, bem-vindo ao estúdio. Obrigada, bom dia. Bom dia. Denise, então, eu queria saber, para a gente começar a nossa conversa, como que você analisa o cenário atual de resíduos urbanos aqui no estado? Eu acredito que nós estamos trabalhando mais intensivamente desde 2003, quando nós criamos o Minas Sem Lixões, e naquela ocasião nós tínhamos cerca de 820 lixões no estado. Nós sabemos que as alternativas são complexas, os prefeitos têm muita dificuldade para buscar financiamentos e tudo mais, mas hoje o panorama está bem diferente. Nós temos várias alternativas dispersas no estado, cerca de 460, 470 municípios. Hoje já utilizam alternativas não necessariamente no próprio território. Nós temos grandes aterros no estado que congregam os 30, 40 municípios, alguns deles. E isso é interessante porque o município, apesar de ele estar pagando diariamente para disposição de resíduos, ele não tem o ônus de estar compassivo que vai ficar depois do aterramento. Então, isso já vem dentro do processo, é um processo maior e tudo mais. Infelizmente, hoje nós contamos, hoje, em dezembro de 2018, nós contamos ainda 386 lixões. Depois dessa contagem, nós, junto com o Instituto de Assóis, que é o nosso parceiro, no termo de parceria, nós já conseguimos buscar 35 municípios, só identificando com eles algumas alternativas que seriam viáveis para dispor em soluções próximas. Quais são essas atividades que vocês estão desenvolvendo atualmente? Nós temos, com esse termo de parceria, nós fazemos coleta seletiva em 19 municípios do estado e eles foram selecionados a partir de um edital que foi lançado em fevereiro. Nós já fizemos estudo gravimétrico de todos eles e estamos na fase agora da elaboração de diagnóstico e prognóstico. O trabalho tem sido muito interessante, dado um retorno muito bom. São municípios grandes, nós estamos trabalhando com Ipatinga, Timóteo, municípios de grande porte, Governador Valadares. E uma das exigências que nós tínhamos é que eles fossem filiados a consórcios, porque nós entendemos que o estado, na verdade, ele apoia, ele não tem a responsabilidade de fazer. E quando a gente vê o consórcio, consórcio com 11 municípios, com 19, com 13, então aquilo potencializa o que nós estamos atuando, como nós estamos trabalhando. E como é que os municípios podem fazer para se adequar a essas normas de meio ambiente? Como é que eles fazem? Eles têm que buscar uma solução, uma destinação adequada. A destinação hoje no estado, basicamente, o que a gente pode ter aqui são aterros sanitários, aterros sanitários de pequeno porte e as usinas de triagem e compostagem. O que nós temos mais evoluído, por mais engraçado que pareça, são as usinas de triagem e compostagem. Elas estão no ritmo da política. Elas já fazem a triagem, elas já fazem a reciclagem, já fazem o tratamento do orgânico e a disposição de rejeitos. As disposições de rejeito que eram feitas em valas, hoje elas estão sendo encaminhadas, a maioria delas, para aterros sanitários já. Ou aterros sanitários de pequeno porte, que a própria prefeitura desenvolve, ou encaminhando para algum aterros sanitário próximo licenciado. Agora, nós temos uma limitação no estado com relação a processos térmicos. A nossa lei impede que, entre qualquer processo térmico aqui, né? E, então, isso limita as nossas alternativas em aterros e usinas. Tem mais alguma questão? De repente a gente não falou aqui, e você é importante ressaltar. Sim, eu acho que é interessante, nós, dentro desse trabalho que nós estamos desenvolvendo, para apoiar os municípios em buscar soluções, nós fizemos, esse ano, 37 reuniões já com consórcios no estado de Minas Gerais, com uma resposta muito boa dos municípios, uma participação intensa. E, nesses momentos, a gente analisa com eles quais são as alternativas que têm na proximidade, como que pode ser que eles consigam resolver a questão. E estamos agora tentando viabilizar algumas reuniões, até com essas próprias empresas e os consórcios, né? Para que a gente possa apoiá-los a conseguir contratação de serviços, alguma coisa assim mais, de uma forma mais alinhada, né? A gente tem preços muito variados no estado de aterramento. E preços diferenciados, às vezes, no próprio, no mesmo aterro. Porque os municípios vão sozinhos. E, quando eles vão sozinhos, eles deixam de ganhar, inclusive, 10%, se eles fossem de ICMS, porque se eles fossem via consórcio, seria melhor. Eles teriam mais oportunidade de barganho e ainda receberiam 10% a mais por serem consórcio. Na verdade, hoje eles até recebem, mas eu acho que eles perdem a oportunidade de barganho. E a tendência é que a gente comece a limitar, justamente para encaminhá-los para essa solução, de buscar uma solução conjunta. Tem algum site ou algum telefone, de repente, que se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato com vocês, como é que faz? Tem o site da Fian, né? Fian.br, muito fácil. Nós estamos lá, os meus contatos estão lá da gerência. Tem o site do Instituto Gessois, também, onde a gente desenvolve esse trabalho. E eu vou aproveitar a oportunidade, Rodrigo, para falar sobre o Simpósio de Resíduos Orgânicos. Por favor, pode falar. Simpósio de Gestão de Resíduos Orgânicos Urbanos. Nós estamos elaborando uma deliberação normativa de forma a estabelecer algum tipo de política para apoiar na solução desses resíduos. Por quê? Porque esse resíduo, ele representa em torno de 50% do resíduo urbano. Ele é o responsável pela geração de chorume. É ele que percola e contamina solo, água superficial, água subterrânea. E, do outro lado, ele sendo tratado, ele se transforma em composto, que pode voltar como nutriente para o solo, desde que bem segregado o resíduo orgânico na fonte. Nesse processo aeróbico, anaeróbico preferencialmente, ele gera gases. Esses gases podem ser usados como gases, gases metano principalmente. Ou então, na geração energética. Quer dizer, ao invés de estar lá gerando chorume, contaminando solo, água superficial e subterrânea, é muito melhor que ele esteja sendo tratado e dando retorno, às vezes até financeiro, para as prefeituras. Dessa forma, nós montamos um simpósio internacional para que a nossa deliberação tenha uma visão diferente do nosso próprio umbigo, de Brasil e tudo mais. Nós estamos trazendo, inclusive, um mestre da Economia Circular, que está vindo de Mallorca. Ele é o coordenador geral na Europa. Para trazer algumas alternativas para os municípios. O evento é gratuito, vai acontecer no CREA, de 10 a 12 de setembro. Dia 10 e dia 11 vão ser os dias das discussões técnicas, apresentações de painéis e apresentação de trabalhos técnicos, que nós estamos abrindo o edital essa semana. Para quem quiser se inscrever e apresentar os trabalhos técnicos. E no dia 12 vai ser uma visita à unidade experimental da Universidade Federal de Minas Gerais, aqui no campus. Eles têm uma unidade de tratamento de biometanização. Eles utilizam para isso, uma experimental. E nós acreditamos que com isso nós vamos suscitar essa ideia. Porque nós temos também a convicção. Primeiro, para pequenos municípios, normalmente o resíduo orgânico, ele fica no fundo do quintal, ele é tratado ali mesmo. Mas para os grandes municípios ele é um grande problema. E provavelmente ele não vai ser solucionado só no modelo prefeitura resolvendo. Nós estamos querendo ver se a gente consegue, com indústrias alimentícias, tratar esse resíduo conjuntamente, criar até talvez um outro nicho de negócio, para que isso tenha sustentabilidade, perenidade. Porque senão, na próxima gestão, o prefeito já não vai entender bem o processo. Umas três, quatro, já encerrou tudo outra vez. Então, para que a gente não faça, refaça, para que esse apoio que a gente tenta dar o tempo inteiro para as prefeituras, para que elas busquem soluções, para que elas parem de ser autuadas, que isso não é bom nem para eles, nem para nós, a gente pensa nessa e sempre como que a gente potencializa as nossas iniciativas, que são pequenas, mas são muito intensas. Parabéns pela iniciativa, é muito importante esse simpósio. É uma ótima comunidade para os gestores poderem participar e ficarem sabendo dessas soluções, dessas alternativas. Denise, queria agradecer a sua presença aqui no estúdio. Rodrigo, eu é que agradeço a oportunidade. É um trabalho que eu tenho muito prazer em fazer. Eu recebo, na FEAM, prefeitos o tempo inteiro, buscando alternativas. Às vezes a gente tem algumas notícias ruins para dar, mas eles podem ter certeza que eles têm uma grande parceira na busca de solução. É claro que eu tenho toda uma legislação que eu tenho que cumprir, lavrar o alto de infração se eu não lavo a prevaricação, mas a gente busca trazer todas as alternativas que possam auxiliá-los na tomada de decisão para melhorar a situação. Tá certo. Muito obrigado. Obrigada a vocês. E o Jornal AMM de hoje fica por aqui. Para mais informações, você já sabe. É só acessar portalamm.org.br. E o Jornal AMM de hoje fica por aqui.